Oi e aí pessoal, tudo show com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelo meu novo iPad Então se você quiser assistir, se liga aí e começa o show produção! Bom gente, a minha avó comprou pra mim de presente de aniversário adiantado Um iPad da Apple 10ª geração Que eu tava precisando pros estudos e também pra jogar um pouquinho E eu vou mostrar agora pra vocês ele detalhadamente Os aplicativos que eu tô costumando usar Então vamos lá começar Gente, eu vou começar pela caixa, né? Ele veio nessa caixa aqui, na própria caixa da Apple Eu já abri E o carregador dele, uma coisa que eu achei bem legal É que ele é diferente Por quê, gente? Porque ele é mais reforçado do que o carregador original, ó Que eu tinha antes do meu celular, por exemplo O carregador antigo, ele era só liso Já esse daqui, ele tem tipo um paninho pra reforçar, sabe? Pra ele não quebrar tão fácil Uma coisa que é ruim, né? Que a Apple agora começou a colocar capinha de... Capinha não, é carregador, cabecinha diferente Então eu preciso de um adaptador Que, glória a Deus, eu tinha aqui em casa Outra coisa também que eles mudaram É isso daqui, ó Que eles colocaram as duas... Os dois lados do carregador iguais Pra poder a gente não poder usar Outra cabecinha Tem que comprar a cabeça original Ela veio com o iPad aqui E as instruções que sempre vem A caixa normal, né? De qualquer um, enfim E agora sim, aqui está o meu iPad Eu vou tirar ele da capinha Essa capinha eu comprei na Shen Foi bem baratinho Eu acho que foi uns 13 reais E ela é muito forte E olha só como ele é Ele é da décima geração Eu comprei ele prata Eu confesso que no começo eu queria o rosa Só que depois eu pensei assim O rosa talvez não combine com todas as capinhas E talvez eu possa enjoar depois O prata não Ele é uma cor só assim bem clean Bem básica A maçãzinha é de espelho E ele é assim na frente Meu pai já colocou a película Ignora que ele está cheio de dedos Mas enfim Eu vou colocar agora aqui na capinha Mas antes... Eita, eu vou mostrar pra vocês, ó Ela é assim, por trás Ela é transparente Meio fosca, meio rosa E ela tem aqui essa parte Que é mais grossinha Que a gente fecha Tipo uma capinha mesmo E aqui nessa parte, ó Tem a parte pra caneta Que eu e meus pais A gente ainda vai comprar Separado E é uma capinha bem resistente Ela pode até ficar assim, ó Parada Eu gostei, adorei a capinha Agora sim, vamos começar a mostrar o iPad Eu vou gravar a tela do iPad Pra vocês conseguirem enxergar melhor E uma coisa que eu queria mostrar É que ela... O iPad em si Não tem botão Tem o meu celular Que é só fazendo assim Tá vendo? Porém, ela tem o touch Que é aqui no botão de ligar mesmo, ó Então, eu vou segurar aqui, ó Pera Viu? Já liberou Então, vamos lá começar a mostrar ele detalhadamente Bom, gente Já tô gravando aqui a tela Vocês já estão vendo o tablet Eu não organizei ele tão bonitinho Eu deixei assim Que é o jeito que eu me consegui Que eu consigo Me localizar direito Então, vamos lá Aqui nós temos Só tem uma aba Na verdade, só uma parte Com os aplicativos Esses de cima São os aplicativos Que eu normalmente não uso tanto Os que eu mais uso daqui Que não estão nas caixinhas Assim É o Google A calculadora, né Que eu uso às vezes Isso daqui É um aplicativo que eu gosto muito, gente Que é um aplicativo de horário Então, quando eu tô estudando Eu não quero me distrair Pegando no iPad ou no celular Eu deixo o horário ali em cima Alarme Então, se eu clicar aqui, ó Start Ele começa o alarme É... Pra eu estudar Enfim É... Eu também uso os arquivos, né Que é onde fica Os meus arquivos que eu uso Por exemplo Essa revisão aqui, ó Que eu fiz E o... E o... Meu horário de provas, né O conteúdo E a câmera eu uso às vezes Eita, mas nem tanto Como é que sai daqui? Ah Então, é isso, gente Agora nós vamos começar Pros aplicativos que eu mais uso Nessa parte aqui de games Nós temos o Roblox, né Que é um aplicativo que eu uso muito O Toca Que... O Toca Lifeworks Enfim, gente É um aplicativo que eu gosto muito Que eu jogo com o meu irmão Ele joga... Eu vou desligar aqui Prontinho Então é um aplicativo que eu gosto muito Que eu já tinha no tablet do meu irmão Que eu jogava por lá Mas agora eu tô jogando por aqui, né Já comprei inclusive aqui, ó Três casas Enfim Tem também esse jogo aqui Que é o Good Pizza Que é um jogo que eu vi no TikTok Uma pessoa jogando E eu tô apaixonada em jogar esse jogo É um jogo muito legal Que você vai Simplesmente fazendo pizzas Pros seus clientes Aí você vai subindo de nível Vai comprando mais ingredientes Tem os Azum Que eu não ganhei ainda Mas que eu sei que eu vou ganhar Enfim É um jogo bem legal De recompensas e tal Por exemplo, ó Vou receber uma recompensa agora Uma conquista Eu entrei no jogo por três dias Então vou resgatar Entro no jogo por três dias consecutivos Vou resgatar de novo Agora missão Inicie a sessão do jogo Pronto Então é bem legal esse jogo É... Ó, só cebola E se puder Mais nada Tipo Eu vou mostrar pra vocês Tô fazendo aqui Ele pediu uma pizza de cebola Então a gente põe Aqui a receita da pizza de cebola Fica aqui no livrinho de receitas Ele pediu queijo Molho de tomate E a cebola E a gente vai colocando aqui a cebola Do jeitinho que ele pede Enfim Se vocês quiserem Eu posso fazer uma live Jogando algum jogo Aqui no YouTube É só vocês colocarem Nos comentários Que eu sei que muita gente Gosta de live jogando E aí, ó Aqui corta a pizza E aí a gente entrega pra ele É um jogo bem divertido Que eu gosto Bastante de jogar Acho que o molho de tomate Entrou de mansinho Acho que ele não queria Molho de tomate Enfim É isso, gente Vamos lá O próximo é o Brine Test Que é um jogo de Pra você testar a sua mente Eu não vou jogar agora Mas ele é um jogo Basicamente pra isso Pra você testar A sua inteligência E o Magic Tales É um jogo que é Offline Então eu gosto de jogar ele Quando eu tô sem internet E é isso, gente Ele é basicamente Um jogo de teclado O Among Us Que eu instalei Pra voltar Aos velhos tempos Eu amava jogar A Mangueza E eu comecei a jogar Ontem de novo Eu lembrei desse aplicativo E aí eu instalei Eu vou fechar aqui Só as abas Só um minutinho Pronto Esses são os meus jogos Agora na parte de estudos Que é a parte Que eu mais gosto Que são os aplicativos Que eu costumo Pra estudar O Skype É onde eu tenho As minhas aulas O GitMind Não sei se é assim Que se pronuncia É onde eu uso É pra Fazer os meus mapas Mentais digitais Tipo Eu posso vir aqui Só que eu tô sem conta No caso Mas Eu vou criar depois Que eu tinha no meu celular E eu vou colocar pra cá Então você pode pegar Aqui um modelo De mapa mental Que já tem pronto E só mudar O que tá escrito Entendeu Tipo aqui ó É eu preciso ter uma conta Enfim Ele é bem legal Eu adoro usar Esse aplicativo Quando meus professores Pedem mapa mental digital Ou as vezes Eles pedem Impressa E eu Mando pros arquivos Depois imprimo Agora nós vamos Pro meu Aplicativo Meu preferido Da vida Que é o GoodNotes É o aplicativo Que eu uso Pra fazer os meus Resumos digitais Ele é bem legal De se usar Porque dá pra você Fazer várias coisas No caso Eu vou comprar Dessa semana Isso daqui Que é 49,90 Que é pra você ter Cadernos infinitos Pra eu conseguir Dividir as matérias Entendeu Por enquanto Como eu não paguei Eu só tenho direito A um caderno Então fica tudo misturado Mas isso não faz Tanta diferença não Mas pra mim Eu acho melhor Então essa daqui É a capa do meu caderno Aí aqui ó É um dos resumos Que eu comecei ontem Não consegui terminar Que meu pai levou Pra colocar a película Que é sobre substantivos E esse daqui ó Tipo esse daqui É português Aí do lado Já tem literatura Que é figuras de linguagem Por isso que eu queria Comprar aquele Pra ter vários cadernos Pra dividir por matérias Esse daqui eu terminei Que é figuras de linguagem Eita, peraí Ele é bem legal Esse aplicativo Dá pra fazer várias coisas Eu risquei uma coisa aqui Sem querer Que eu vou inclusive apagar Pronto Por exemplo Uma das funções dele É isso daqui ó Eu posso fazer um círculo feio Do nada Ele se tornar um círculo bonito Ou um quadrado feio Ele se tornar um quadrado bonito Ou um triângulo feio Ele se tornar um triângulo bonito Então é bem legal Esse aplicativo Temos aqui Isso daqui Que eu vou mostrar já já Pra vocês Que é em outro aplicativo No caso É o Freeform Eita O Freeform Eu não sei muito Como se pronuncia Ele é um aplicativo Que É Ele Tipo assim Ele já é do próprio Próprio iPad Já vem com o iPad da Apple Ele é um aplicativo Tipo o GoodNotes Só que ele é menos complexo Então eu gosto muito dele Eu não sei nem porque eu ainda tenho ele Mas enfim O Brian é um aplicativo de estudos também O Zoom Que é um aplicativo que eu gosto de usar Pra fazer reuniões com as minhas amigas É Vamos continuar O Eita Esse daqui é a minha escola Que é o aplicativo da minha escola Esse daqui é o que eu queria chegar Que é o iPhone Que é um aplicativo que eu uso Pra usar as minhas fontes Lá no GoodNotes Por exemplo Eu vou voltar lá no GoodNotes Eu é Eu vou vir aqui numa página Vou criar uma página Aqui Nele Já vem com essas fontes feias Tá vendo? Tudo feio Aí você escreve tudo feio Porém Eu fui nesse aplicativo aqui Que Se vocês olharem aqui Tem o da fonte Nesse canto Você clica E tem várias fontes bonitas Você pode até pesquisar aqui no cantinho Você pesquisa a fonte que você quer E aí você instala Baixa ela E leva ela lá pro GoodNotes E aí quando você for pro GoodNotes Quando você for escrever Aí você muda ali em cima Tipo de letra Já vai ter elas Por exemplo Essa multiária que eu gosto Tipo Oi pessoal Tá vendo? Ou Essa daqui também que eu gosto Que é o que eu gosto de escrever mesmo Que é a Candy Bean Se vocês quiserem Já tá aí uma dica É Eu vou Colocar aqui Por exemplo Se inscreve No canal Então É uma fonte bem legal É um jeito de você ter fontes bem legal Eu adoro Eu vi tudo isso no TikTok É um aplicativo que me ajuda A decifrar essas coisas, né? Enfim Esse é o iPhone Que eu mostrei pra vocês Esse aqui é o Mini Note Que é o aplicativo que eu uso pra me planejar Pra fazer o meu planejamento diário e mensal Por exemplo Aqui é o meu caderno de planejamento mensal Então eu clico Aí que tem o meu planner de 11 de 6 de 2023 Que no caso é hoje Que eu já tá aqui tudo Ó Timeline do dia Domingo Acordar 8 horas Aí vai fazendo aí as minhas Tá aí as minhas coisinhas Ele é um aplicativo bem legal Que dá, por exemplo Pra eu colocar uma Um É Um adesivinho bonitinho Ó Tipo Acabei de colocar esse aqui Então, ó Ele é um aplicativo bem legal Eu adoro esse aplicativo Eu o instalei Ele antes de ontem Se eu não me engano Dá pra gente compartilhar nos arquivos É Dá pra gente compartilhar com outra pessoa Se ela quiser fazer com a gente Enfim É Próximo aplicativo é o Daily Bean Que é um aplicativo também bem legal Vou até ver aqui O seu tablet Ele é um aplicativo que a gente tem Pra, tipo Falar como foi o nosso dia E o calendário do nosso dia É o que eu coloquei hoje A nossa barra de humor Como foi o nosso dia Enfim Um aplicativo que não tem muito utilidade Mas que eu gosto mesmo assim Porque ele é fofinho Tem o Poma Que é pra gente usar com o método Poma Odoro Que é aquele que você coloca Tanto tempo pra você estudar E tanto tempo de intervalo É um aplicativo que eu uso Enquanto eu estudo E é isso, gente Nessa aba de estudos É basicamente isso Agora nessa parte de shopping Eu tenho a Shen e a Shopee Que são aplicativos que eu uso Pra comprar algumas coisas Eu ainda falto colocar A Sephora E a O Mercado Livre E a Amazon Que são aplicativos que eu uso também É Aqui nessa aba Eu e ele Eu tenho esses dois aplicativos Que são aplicativos onde É Eu simplesmente Aí eu não sei explicar, gente Mas É onde eu tenho o meu momento com Deus Então eu tenho aqui a Bíblia E o Glorify Que é um aplicativo também Que eu uso Pra devocional Então Eu não consegui Fazer meu devocional ontem Mas enfim Eita Ó Eu preciso fazer o meu hoje Enfim, gente É isso É Aqui na parte de edição Eu tenho esses aplicativos Que é o CapCut O InShot O Wipspaint E o Vont O Vont eu uso às vezes Pra usar essas fontes bonitas Pra gente continuar Pra gente conseguir usar Essas fontes bonitas Também tem que ser lá Naquele aplicativo iPhone É O Wipspaint É o aplicativo que eu uso Pra desenhar Não tem nenhuma arte aqui Nenhuma obra Porque eu fazia Geralmente no tablet do meu irmão Ou no celular Mas agora que eu ganhei o meu Eu vou fazer por aqui mesmo O InShot é o aplicativo que eu uso às vezes Bem raramente Pra editar meus vídeos do canal E o CapCut é o aplicativo Que eu mais uso assim Da vida Que é o Pré-edição, né Agora nessa parte The best Que são os melhores São os aplicativos Que eu normalmente mais uso Que não estão inclusos Naquelas outras categorias aqui Que são O Disney Plus O TikTok Inclusive, gente Vamos seguir lá no meu No meu TikTok Olha só Minha conta é essa Marca ela com A no final Ponto B E essa daqui Que é a minha conta de rotinas Que é dudas.vlog Olha, eu tenho 19.1k de seguidores Então vão lá me seguir, por favor É o aplicativo que eu uso Pra me localizar em tudo Pra entender algumas coisas Quando eu preciso de aplicativos De slides, por exemplo Enfim Temos aqui o Instagram O Pinterest Que é um aplicativo Que eu uso muito também Eu adoro esse aplicativo Porque Ó, inclusive Isso daqui eu tava vendo Umas capinhas Umas telas de fundo Estudos de unhas Que eu peço inspirações aqui Tem Enfim Várias coisinhas Algumas fotos de wallpapers Tem DIY Que eu adoro Maquiagem também Aqui, ó De iPad Que eu tô pesquisando muito ultimamente Enfim É Temos o Spotify Temos o YouTube E o Wearing Que é um aplicativo Que eu instalei assim Porque eu vim no TikTok Mas eu confesso Que eu não gostei muito É Ele não cumpriu O que prometia Eu inclusive Vou desinstalar Ele promete Fazer pra você O look do dia Mas eu não gostei muito Ele é Ele é muito confuso Eu não entendi Muito como é que funciona Então vou inclusive Apagar Não recomendo E tem a Netflix Que é O aplicativo Que eu uso Pra fazer tudo Enquanto eu tô estudando Enquanto eu tô jogando Eu assisto Enquanto eu tô Fazendo qualquer coisa Comendo eu assisto Então aqui tem Os meus filmes Eu tava assistindo Dessemida Agora Enfim E uma coisa Que eu achei incrível Que eu vou inclusive Mostrar agora pra vocês Por exemplo Eu tô aqui no YouTube E eu vou Entrar aqui num jogo Por exemplo Um jogo Um vídeo de toca Ó Eu tô aqui assistindo Tudo ótimo Só que ao mesmo tempo Eu queria estar Em outro aplicativo Pra conseguir Fazer outras coisas Então eu venho aqui Em cima Nesses três pontinhos Lá em cima mesmo Se vocês olharem Aqui ó Três pontinhos E aí eu tenho Tela cheia Slide over E o split view Eu clico aqui No split view Por exemplo E eu venho aqui Na bíblia Então eu posso Assistir Um vídeo Devocional Enquanto eu Leio a bíblia Um estudo bíblico Enfim É uma coisa bem legal Que eu adorei Nesse aplicativo Nesse iPad Aí eu venho aqui no meio Eu posso vir Só pro Pro YouTube Ou eu posso Clicar aqui em cima De novo Ó Agora no slide over Em outro Aí eu venho Bem aqui no Toca Life World Aí ele fica Tipo um slidezinho Pequeno Aí eu posso mover Ele pro outro lado Enquanto eu jogo Construir uma casa Com a decoração Que eu tô vendo No YouTube Então eu venho aqui Nas minhas casas E Enquanto eu tô assistindo A decoração Pelo YouTube Que é uma coisa Bem legal Que eu adorei Nesse iPad novo Que eu achei Que não tinha Essa opção Mas é isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado Do tour pelo meu novo iPad Eu não sei se foi Como vocês queriam Mas eu fiz mesmo assim Se vocês quiserem Vídeos ou lives Jogando Ou Estude vlog Com esses aplicativos Novos Me avisem Coloquem aqui nos comentários Talvez eles estejam Desativados Então vai lá no meu Instagram Que é ArrobaDudinha.show Já me segue E comenta na última foto Qual tipo de vídeo Vocês querem Com meu iPad novo Então é isso Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou Não se esqueça De deixar o seu like E se inscreve aqui embaixo No meu canal E também me siga Lá no Instagram Que é ArrobaDudinha.show Um show de beijos pra vocês Tchau, tchau Fui